Pia da puta não morreu Toma essa granadinha aí Tá lasqueira, acabou, foi com tudo aqui Caralho, dano que surgiu esse maluco Toma na cabeça Ó, tem um cara andando bem Mexu já Filha da puta, cara Esse cara tem um zóio muito bom Cadê? Pai sem vergonha Estou dando passo Esse buraco aqui Tá aqui ó, safado Vou correr Paceta Bichinho veio esconder aqui Escutando passos Pra trás dele Ficou bugado ali Eita Pai Onde? Correu, safado Menos da metade do ambiente Pra trocar Pai, não morre Fudeu 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 demais E o tájila Cadê? Nossa Tájila é foda, cara Fudeu 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 Obrigado.